As atrizes e os atores trans estão presentes na TV brasileira. Já foram 27. Bora lá! 27 atores e atrizes trans que já brilharam na TV, no cinema e são brasileiros. Bloco social, começando! Que tal começar por Alain Oliveira? Ele já fazia muito sucesso nas redes sociais quando foi convidado em 2023 para participar da novela Vai na Fé e esteve lá presente com o DJ Cidão, que fez muito sucesso e a galera adorou. Benjamin Damini também é um homem trans. Ele estreou na TV em 2018 como Beatriz, na série Assédio. Participou de Malhação, Toda Forma de Amar, em 2019 e hoje atualmente está brilhando em BA, O Futuro Está Morto, desde 2023. Bernardo de Assis foi uma grata surpresa em Salve Sem Quem Puder, novela da TV Globo em 2020. Ele deu vida a catatau. Também participou de Transviar, Todos Nós, Noturnos. No cinema fez Nós Somos o Amanhã e o documentário Bird. Em 2021, Carol Marra estreou na TV brasileira na novela Quanto Mais Vida, Melhor. Um grande sucesso. Mas no cinema ela tem uma carreira bem maior. Ritmo de Natal, Berenice Procura, A Glória e a Graça e Charlottes. Grande sucesso, continua linda. Gabriela Lohan participou em 2022 de Cara e Coragem e fez muito sucesso na TV Globo. Mas ela já tem um trabalho longo no teatro. Ela participou de Anjo Louro com Sangue e também Perdido em 2020. Bubba fez muito sucesso em Renascer 2024. Digo, a atriz Gabriela Medeiros. Mas sua estreia na TV aconteceu um ano antes, em 2023, quando ela participou de Vic e Amusa. Já tem mais de 10 anos de carreira. Já Gabriela Gambini é sobrinha de Roberta Close, um ícone das mulheres trans-sex dos anos 1990. Ela participou no Globoplay de Verdades Secretas 2 e diz que quer ser uma grande atriz trans do cinema e da TV brasileira. Gabriela e Joy também tem um currículo extenso, apesar de pouco tempo na TV. Em 2019 fez toda forma de amar. 2019 e 2020, bom sucesso. Não foi minha culpa desde 2022 e continua trabalhando. Já Nossa Eterna Britney de A Dona do Pedaço fez muito sucesso em 2019. Digo, Glamour Garcia. Ela foi um dos grandes personagens e naquele ano ganhou o prêmio Domingão do Falção de Melhor Atriz Quadruvante. Claro que você conhece Gloria Groove. Mas será que você lembra do Ruizinho da novela Bicho do Mato em 2006 na Record? Pois é, foi ali que Daniel Garcia estreou como ator. Mas hoje a drag Gloria Groove ganhou todo o espaço. A novela Mar do Sertão brilhou na TV Globo em 2022 e deixou muita saudade. Saudade, claro, de Corina Castelo, que era a dona de uma loja. Na verdade, era a cantora e atriz sergipana, ninguém menos que Isis Brook. Já a continuação de Mar do Sertão, no Rancho Fundo, tem a participação de Jade Sassarra. Ela dá vida à Aleluia. Na vida real, a atriz diz que sofre muito. Que apesar da participação em novela, muita gente ainda não aceita uma mulher trans. Léo Acla ficou famosa em vários programas de TV, como A Tarde é Sua, A Fazenda, mas atua no cinema. Em 2006, Falsa Loura dando vida a TT. Em 2016, Contrato Vitalício dando vida a uma travesti. Você sabia? Já a Lineker ganhou o Grammy como melhor cantora em 2023. O que muita gente não sabe e muitos admiram é que ela é também atriz. Fez 3%, Manhã de Setembro, Cara e Coragem na TV Globo e Bicha Travesti no cinema. Já a sua amiga Linda Quebrada também participou de Manhãs de Setembro na Amazon Prime. Fez 2ª Chamada da TV Globo e claro que muita gente a reconhece como grande cantora e rapper. E também participou do BBB21 da TV Globo. Já a Marfé Vieira tá pra fazer história aonde? Na Record. Será a primeira atriz trans do Canal do Bispo. Ela foi contratada para participar da série Até Onde Ela Vai da Universa. Que é o programa de streaming da Igreja Universal e da Record. Já a Marcela Maia foi uma personagem que chamou a atenção em Quanto Mais Vida Melhor. Ela foi nada menos que A Morte. A atriz também atua no cinema e no teatro. A gente espera vê-la de volta logo na TV. Maria Clara Spinelli tem uma carreira longa na TV Globo. Em 2012, Salve Jorge. Em 2017, Carcereiros e A Força do Querer. Em 2016, Supermarket. E em 2023, foi uma das protagonistas de Elas por Elas. Como é fácil falar em Nanny People, O Sétimo Guardião, Mesa Cast, Ponto Final, Caldeirão do Mion. Ela que trabalhou com ninguém menos que Hebe Camargo lá nos anos 2000. Quanta saudade. É uma das maiores trans da TV brasileira. A atriz Nila, anteriormente conhecida como Pedro Vinícius, declarou-se uma pessoa não binária. E hoje, uma mulher trans. A atriz sempre será lembrada como o primeiro beijo entre dois personagens do mesmo sexo em palhação. Tá lembrado? Roberta Close foi um ícone dos anos 80 e 90. Em 1997, fez uma participação especial na série Você Decide, O Príncipe da Feira. Na novela Mandacaru, na Rede Manchete, ela fez uma participação como Maite Flores e também atuou no cinema. Já Tarso Blunt participou de A Força do Querer e ajudou Glória Pérez na criação do personagem dessa história. Em 2019, fez Verão 90 e teve no De Férias com o Ex-Brasil. Muita gente adorou! Já Tami Miranda hoje é político. Mas em 2012, ele fez muito sucesso quando participou da novela Salve Jorge, da TV Globo. Sua personagem teve que dançar quase como a Gretchen, mas ele mostrou que é um grande ator. Chegamos a Valéria Barcelos. Ela que participou de Terra e Paixão, sua primeira novela na TV Globo. Valéria já era uma cantora e atriz no Rio Grande do Sul de muito sucesso. Ela ficou muito feliz na época em trabalhar com ele menos que Suzana Vieira. Vamos a três que já estão no andar de cima. Cláudia Celeste foi a primeira mulher trans a trabalhar na TV brasileira. Fez sucessos como Espelho Mágico na TV Globo. Também atuou em novelas da Manchete e da TV Tupi. Partiu aos 66 anos em 2017. Rogéria foi a Ninete de Tieta. Por que não lembrá-la em Paraíso Tropical? Rogéria partiu, mas foi um ícone da TV, um ícone das mulheres trans aqui no Brasil. Gostava de brincar que era chamada de Astolfo. Já é o que maravilha, nunca foi uma mulher trans, nem uma travessia. Foi uma grande modelo que brilhou na TV brasileira. Participou de As Canárias, Memórias de um Gigolo e A Volta de Beto Rockefeller. Grande saudade. E aí, quem você sabia e quem você não sabia? Blog Social. Tchau, tchau.